Você entra em mim e até... Agora é diferente você não me quer mais Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, errado sou eu O vacilo foi meu E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se querem ir embora, eu deixo Mais um de mim dá só mais um beijo Se querem ir embora, eu deixo Mais um de mim dá só mais um beijo Se querem ir embora, eu deixo Mais um de mim dá só mais um beijo Se querem ir embora, eu deixo Mais um de mim dá só mais um beijo E o que? Uhul!